Música Recrutamento do membro FON FFDTL, sem reimplementação orçamento anual. Chefe Estado-Maior, General Falintil, Força de Defesa Timor-Leste, Tenente-General Domingos Raúl Faloratelec, quarta semana aném, encontrou o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, no dar comandante supremo, Força Armada e a Palácio Presidencial, Bairro Pité, onde informa quando a situação relata na nossa atividade Força Armada. Além de aném, informamos quando vai reajustamento a estrutura componentizada e a Força Armada. A foi remata o encontro, Tenente-General Domingos Raúl Faloratelec, até tem, recrutamento do membro FON FFDTL, sem reimplementação orçamento anual, TINAN, Rihunrua, Ruanuluresinrua. Faloratelec informa que o recrutamento do membro FON definiu o decreto do Governo União, onde continua a recrutar na etapa da RUAC, mas sem reimplementação orçamento do recrutamento União. A gente tem que ter uma recrutação, a definição é decreto-lei, tem que ter recrutamento contínuo para depois, mas a gente tem que ter recrutação, tem que ter. Só que agora falta de tempo, baseamos no orçamento anual, o orçamento, o que começa a implementar gastos, então é só que estamos encaixando o recrutamento. Em princípio, a gente tem que ter recrutamento, primeiro, segundo, terceira ordem, foi de TAMFAL, depois de TAMFAL, tem que ter atestado médico, atestado médico, ser acusado de não morar, nem laber, ou se não tem critério, então tem que ajustar a parte técnica dele. Antes de TENENTI-GENERAL DOMINGOS, Raul Falurata-Lai, TENENTI-GENERAL DOMINGOS, RECRUTAMENTO BA FAZE DA RUAG, SE HALAU IHA FULANG ABRIL TINANG NÉ, NÓ SE RECRUTAMEMBRO FUN, HAMUTUK ATUXNÉN. BIN VINDAS SIMENES, ZIEMEN.